Tem um AP em Manhattan, sabe o que tá pegando Você e eu tamo dentro, bata palma é o momento Então bata, bata palmas, bata, bata palmas Alguém na praia em Miami pra acordarmos de pijama Comemos lagostim e lagosta até as campas Então faça o que você quiser, faça o que você quiser Pegue a minha carteira e faça tudo o que você quiser Vou lhe no meu Cadillac, milhas, vamos viajar Tudo o que você quiser, um sorriso eu vou te dar Você merece tudo, você merece Eu vou te dar o que você quiser Jornal de ouro de manhã, de noite um belo jantar Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto Você quer se divertir, então aqui estou bem, bem, aqui estou bem, bem Fale comigo, fala comigo, o que está a pensar O que quiser, o que você quiser, só basta pedir Me diga, 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 o que você quer passar Joias de ouro de manhã, de noite, bebo ou jantar Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto, é o que eu gosto A minha mão não vou conseguir amar, na cama cê dá pra deitar Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto Sorte sua é o que eu gosto, é o que eu gosto, é o que eu gosto